Olá, esse vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que eu já falei no canal, mas que não custa nada repetir, que são os elásticos de dupla barreira, extremamente apertados de algumas capas, especialmente capas. Muita gente compra dessas como a primeira opção para começar a usar fraldas de pano e acaba se decepcionando porque elas marcam muito as coxas do bebê, principalmente os bebês mais coxudos, mais gordinhos e mais novinhos, que tem a pele mais sensível ainda. Então, esse elástico interno aqui, ele deixa a marca muito forte. Inclusive, eu sei de algumas pessoas que pegaram a tesoura e cortaram aqui esse elástico todo e deixaram só esse elástico de fora, né? E começaram a usar sem marcar as pernas do bebê. Eu vou tentar fazer isso. Eu usei na minha filha, né? E vou mostrar como que ficou o ajuste nela. Bom, então aí tá a fita por dentro da capa, como eu usei na minha filha. Aí tá o ajuste que eu deixei na barriguinha, como ficou na perna, na virilha, e aí na coxa na parte externa dela. Não marcou tanto. Já o meu filho marcou demais, eu tive que tirar. No meu filho mais velho, eu também cheguei a testar, mas eu nem vi como que ficou a coxa dele porque às duas horas da manhã ele acordou e pediu pra tirar, porque tava incomodando ele. Então, eu nem filmei, nem tirei foto, porque tava escuro, obviamente. Então, eu não ia acordar ele. Mas incomodou bastante e eu não voltei a usar, né? Claro. Mas na minha filha mais nova, que ainda tem a coxinha relativamente fina, dá pra usar desse jeito, né? Mas o que eu quero falar aqui é que se você tá assustado, né, com essa dupla barreira, se por acaso você tá com raiva dela, saiba que existem casos piores. Eu nem acreditei quando essa capa aqui chegou. É uma capa bonita, né, uma estampa bonita. Ela é mais larga aqui na frente. Se for ver o comprimento total, ela é mais larga uns 4 centímetros aqui. Comparando na frente, né, na parte da frente com a Elifam. Só que quando você olha o elástico dela, eu fiquei assustada. Olha só, não dá nem pra entender direito o que que é isso. Eu acho que eles erraram na hora de cortar o tamanho do elástico, na hora de costurar, porque é tão forte, mas tão apertado, que a fralda dobra aqui várias vezes e não dá nem pra esticar direito. Não dá nem pra entender como que é isso aqui, tá tudo embaralhado. É muito apertado de um lado e do outro. Olha só como ela fica. Quando você tenta abrir ela, você nem consegue. As abas dela são curtas. E uma coisa muito estranha foi que eu comprei na loja da Pororó e ela veio com a etiqueta da Gino Baby. É uma coisa muito estranha, né, isso nunca tinha acontecido comigo. E esse elástico aqui também, eu fiquei chocada mesmo. O elástico das costas também nem é tão forte assim, é um elástico macio. Só esse elástico das pernas aqui que é muito apertado mesmo. Impossível de usar, nem em RN não dá pra usar. Bom, então era isso que eu tinha pra falar. Quando for comprar uma fralda, eu tenho que ficar atenta nas resenhas, nos comentários das pessoas que já compraram pra ver se o elástico é apertado, se não é. No caso dessa aqui, não tinha nenhum comentário. Eu acabei comprando as cegas e me arrependi. Então é isso que eu tinha pra falar. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!